Para, para, para tudo porque nem sempre é assim gente, nem sempre é essa situação real da minha vida Porque essa é a situação real da minha vida, essa cara de queixo polimão, essa cara branca sem nenhum cuidado E esses cabelos então, tudo ressecado, tudo volumoso, sem vida, sem balanço Pois é minha gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu faço para mudar essa situação Para me transformar da água para o vinho Vamos lá ver como é que eu faço? É só continuar assistindo esse vídeo, vem comigo! Então depois de lavar e hidratar os cabelos, eu usei o SOS Bomba da Salon Line E o banho de verniz da Forever List para hidratar os cabelos Fiz escova, chapinha, depois eu fui fazer cachos com Miracru Eu usei o Nique One para proteger os cabelos E vamos para a preparação de pele Eu usei o Blur Mágico da L'Oreal que tem sido o meu primer queridinho, favorito do momento Ele é assim, mágico mesmo, porque ele disfarça bem os poros e deixa a pele bem sedosa A base que eu vou usar é a Studio Fix Fluid da MAC, minha cor é NW15 E eu estou aplicando com essa esponjinha que é a 360 Miracle da Ruby Kiss New York Eu estou simplesmente amando essa esponjinha E eu tenho amado também usar a Studio Fix com a esponjinha, acho que o resultado fica bem melhor De corretivo eu estou usando o Pro Longwear da MAC, o meu também é na cor NW15 E eu vou fazer as partes de iluminação e também de correção Eu já aplico e já dou batidinhas com a esponjinha, porque esse corretivo se você esperar Ele é capaz de ficar manchado e não é isso que eu quero Para aplicar o corretivo eu usei dois pincéis Eu usei o P88 da Sigma e o P86 que é mais pontudinho Eu fiz essas áreas que é do nariz, da testa e do queixo E eu usei o Mineralize Skin Finish Natural para selar esse corretivo Mas não com tanta cobertura, porque como eu já disse, esse corretivo é maravilhoso Ele não craquela e não fica acumulando muito nas linhas não Depois disso eu vou corrigir as minhas sobrancelhas Eu usei esse quartetinho da Vult que eu amo tanto E agora vamos para os olhos Eu vou aplicar o corretivo Studio Finish da MAC como potencializador de sombras Ele vai potencializar as sombras, vai aderir as sombras E aplico também uma camadinha fina de pó para não acumular, né? Porque corretivo ele tende a acumular em linhas finas Ainda mais esses corretivos que é mais pastosinho E eu já começo a esfumar uma sombra marrom no meu côncavo Com um pincel bem gordinho de esfumar E a paleta que eu usei foi a Naked Smoke Que é uma paleta que eu gosto muito Tem tons neutros muito lindos Que faz esse estilo mais de smoke mesmo Eu usei três sombras, que é o Whisky Que é o marrom com fundo mais oliva O Radar, que é o marrom com brilhos Só que ele não fica tão intenso E eu usei também a Dirt Sweet Que é para fazer bem no comecinho Bem no canto interno dos olhos Só para dar uma iluminada O destaque mesmo vai ficar pelo delineador e pelo lápis Porque eu não queria mesmo uma maquiagem muito carregada nos olhos Agora vamos para a parte do delineador Eu vou usar o Black Track da MAC Que é o Fluid Line Que é o delineador em gel que eu mais gosto Com um pincel chanfrado bem fininho mesmo Que ele é ótimo também para fazer delineado Dou uma consertadinha aí no final Que ficou um pouquinho borradinho Veio com um pincel que ainda estava com um pouquinho de corretivo E o lápis que eu vou usar é o Black Party da Bourjois É um lápis que eu gosto muito também Porque ele é bem pretinho, bem macio E eu também vou esfumar esse lápis com um pincel caneta Para ficar do jeitinho que eu gosto Uma maquiagem bem esfumada Eu acho muito importante esfumar essa área aqui Principalmente na hora de passar lápis preto Para não ficar tão para dentro E vou partir para a máscara de cílios Aqui eu estou usando a Pumped Up da Maybelline Que é uma máscara que eu gosto muito Mas que infelizmente ainda não vende no Brasil E agora vamos finalizar a pele Eu fiz uma junção de duas cores Que é o bronzer da Bourjois Com o meu duo de contornos da Dylos Que é um tom mais frio Junto com um tom mais quente Passo todos os contornos que tem que fazer, gente Papada, bochecha, nariz, testa Mas tudo bem suavemente Do jeito que eu gosto Não gosto de nada muito marcado Nem muito estou necrosando De blush eu vou usar o Lovejoy da Nars Que é um tom de coral muito bonito Acho que fica ótimo para essa época do ano Que é primavera, verão E de iluminador eu vou usar o meu queridinho de sempre Que é o Soft and Gentle da MAC Olha esse brilho espetacular, gente Não tem como não ficar diva com esse iluminador Porque ele brilha muito E nos lábios eu escolhi um batom bem poderoso Um vermelho bem poderoso Que é o Kit Lip da Kylie Jenner Essa é a cor Mary Jo K Um vermelho muito arrasador Sério, gente Eu estou amando Mais ainda Esse lápis que vem nesse kit, gente Porque ele é muito macio E muito pigmentado Vocês não tem noção Melhor do que o da MAC E para finalizar o cabelo Eu vou usar esse olhinho de argã Da Salon Line Porque quem tem cabelo loiro sabe, né No final do dia Ele está uma verdadeira vassoura Uma verdadeira palha E eu vou usar esse spray de brilho Da Valorize Amand Que é para dar aquele brilho mesmo Espetacular Cabelo loiro e ainda mais tem que ter brilho Então foi esse o vídeo de hoje, minhas lindas Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa transformação que eu fiz em mim Por isso, se você gostou Já deixa registrado aqui o seu joinha Já me garante um like Se inscreve no canal E me curte E me segue lá nas redes sociais Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau